Bem-vindos todos que nos acompanham. Essa é a primeira transmissão do nosso diálogo, que a gente tem feito semanalmente, aos domingos. Eu, Luiz Felipe dos Boa Mato, e meu amigo, Diego Aurélio Cotrim Ramírez. Esse cara aqui, que você fala? Tudo bem, tudo bem, Luiz. E tudo bem que estiver assistindo a gente nesse domingo, sábado, ou seja qual o dia da semana que você está vivendo. E, como o nosso nobre colega aqui disse, Luiz e eu, a gente se conhece há um bom tempo, e a gente teve a ideia de, de repente, começar a falar sobre coisas que talvez sejam interessantes para algumas pessoas, e talvez para outras pessoas sejam uma merda, mas não tem problema. O interessante é que estamos aqui propostos a falar sobre coisas que são relevantes. Temos, acreditamos, opiniões que valem a pena de ouvir, de repente. E qual é o primeiro tema, Diego? O tema que a gente escolheu para esse programa inaugural? O primeiro tema é ciência e religião, ou religião e ciência, ou ainda, o mito da ciência, mito da ciência e a razão da religião. São umas coisas que parecem um paradoxo, se a gente pôr o paradoxo só, mas que tem muita coisa interessante a respeito. Ô Diego, vamos, deixa eu tentar situar primeiro, né? Porque a gente escolheu aí associar duas coisas que, para muita gente, se associa apenas com o antagonismo. Ciência e religião, como se fossem os dois lados opostos, talvez um campo comum que esteja o conhecimento, ou conhecimento mágico do mundo, ou conhecimento racional. Do meu ponto de vista, a gente está tratando propriamente de coisas que se situam no terreno da tentativa de conhecimento e de arquitetar estrutural na explicação do mundo através de mecanismos que são comuns. A linguagem, a sustentabilização de pratos, de hábitos, a observação da natureza e de tênis. O que você acha disso? Você acha que realmente ciência e religião têm mais em comum do que pontos de desacordo? Bom, uma coisa que é interessante, do que você comentou aqui, é que realmente a religião e a ciência, enquanto sistemas de pensamento, elas têm muita coisa em comum entre si. muitas culturas antigas, elas usam o sistema religioso como sendo um código de comunicação científico. Você tem, por exemplo, as civilizadoras de Engenharia, o Sunrise, diversas outras coisas ali, que trabalham a linguagem científica como sendo uma linguagem religiosa. Eu vou dar algum exemplo aqui, por exemplo, o seguinte, na cultura egípcia, você tem escritos de, digamos, receitas, bula de repete, receitas, predicamentos de saúde. Então, assim, ilumine o sol de rá, o fruto do filho de Bastet, ou não sei o quê, eu não lembro agora de termos exatos, mas o que eu quero dizer é, por muitas vezes você tem, na história egípcia e em outras, uma forma religiosa de abordar a ciência. Porque, bom, a meu ver, a meu ver, dentro daquela sociedade, ela era a linguagem. A linguagem é o que molda a forma como nós compreendemos a sociedade que nos circunda. era a linguagem científica, né? Então, eu acho que é isso. A linguagem científica, em muitas culturas, por muitos séculos, foi a linguagem religiosa. Na época medieval, a linguagem científica era a linguagem religiosa. Então, por conta disso, não são coisas auto-excludentes. A questão é que a forma como se dá isso, o dogmatismo, a partir do ponto, na minha opinião, a partir do ponto, que a gente tem o dogmatismo, ou seja, não, olha, como isso daqui é divino, é inquestionável. Então, se eu falei que você fazer cocô debaixo da terra e fazer assim umas vezes e soprar faz nascer um rato, é porque Deus quer. A partir do momento que existe dogmatismo, aí já deixa de ser com ou sem linguagem religiosa. Ô, Diego, deixa eu tentar aqui sugerir uma problemática para ver se você consegue introduzi-la no seu sistema de pensamento. Tem um filósofo da ciência chamado Thomas Kinn, muito famoso, talvez o mais famoso de todos os filósofos da ciência, que diz que a revolução se manifesta no resultado de um paradigma que deixa de conseguir explicar fenômenos observáveis da natureza. Será que foi isso que aconteceu com a religião? A religião, em determinado momento, passou a ser mais um obstáculo em um prazo de educação e o conhecimento de reformas comuns. Do que uma ferramenta que tem que se metisse a população a tudo que tiver conhecimento mais do mundo para conseguir, por exemplo, colheitas mais certas, melhores sistemas produtivos na agricultura, etc. Você acha que passa por aí, a explicação de toda a ciência ter assumido em diversas áreas um papel predominante sobre a religião? Bom, eu acho que quando você tem dogmatismo no campo da ciência, desculpa, no campo da religião, quando você tem dogmatismo, ou seja, olha, esta verdade é inquestionável, porque Deus me falou, porque eu falei com a sarça ardente lá, porque eu subi na montanha e peguei dois pedaços de pedra, ou assim, quando eu tenho uma verdade inquestionável, a partir do momento que essa verdade é inquestionável, ela vai contra o espírito científico, porque justamente o espírito científico, ele trata da gente questionar aquilo que nós acreditamos ter certeza, inclusive, isso é um erro muito comum que as pessoas leigas fazem, por exemplo, com a coisa do terrapunismo, com uma dessas pseudociências contemporâneas, que é o seguinte, nós, quando nós trabalhamos no campo de pesquisa científica, nós devemos ter em mente que a gente não pode trabalhar com certezas, se a gente tem certeza de alguma coisa, a gente tem que desafiar essa certeza até ter certeza de que você conseguiu desafiar ela de todos os lados possíveis e ela se manteve, o campo da religião, não é? O campo da religião não se torna também um dogma? Eu acho que se torna um dogma a partir do momento em que você olha para a questão e diz, bom, eu não tenho mais o que questionar, e eu acho que aí se torna um dogma, e eu acho que aí também algumas pessoas, algumas áreas da ciência também estão sujeitas a essa falha, quando você tem, por exemplo, Stephen Hawking, Stephen Hawking faz um postulado gigantesco sobre os buracos negros, as coisas e tal, que ele fez os estudos durante a vida, nos anos 80, 80 e pouco, ele chega a uma conclusão gigantesca, passam-se 20, 30 anos depois daquilo que ele estuda, e aquilo é a dica da verdade no campo científico, passam 20, 30 anos, ele próprio precisou refutar a própria tese, porque ele revendo, ele vê que tem um monte de coisa que não se adequa às experiências contemporâneas dos estudos sobre aquilo que ele se propôs a estudar. Então, veja, a ciência também está sujeita a dogma, quando a comunidade científica se fecha no núcleo e diz assim, bom, já fizemos tudo o que tínhamos para fazer e agora estamos no pico da perfeição. Eu vou dar um exemplo histórico, é quando a gente tem a transição do século 19 para o 20. Muita gente não sabe, mas a transição do 19 para o 20, no 19 a gente tinha meio que um auge da era mecânica. Então, você tinha as engrenagens cada vez mais perfeitas, você tinha a precisão milimétrica em escala de microsegundos, de precisão de fluxo de engrenagens e uma parte da ciência daquela época, uma parte da comunidade científica daquela época passou a rejeitar a energia elétrica, porque eles consideraram que a energia elétrica era desnecessária para responder os problemas que a sociedade tinha, uma vez que a era da mecânica estava no seu auge e na sua perfeição. Então, veja, nesse ponto é que eu estou na questão do dogma. A partir do momento em que a ciência se fecha dentro de um determinado dogma, de um dogma, não há mais nada a ser visto a partir deste ponto. a ciência está se adequando ao sistema religioso dogmático. Eu acho que nenhum campo, nenhum outro, só para arredondar o argumento, eu acho que nenhum campo, nenhum outro, nenhum científico, nenhum religioso deveriam se fechar em dogmas. Eu acho que é isso. Não, eu vou revelar aqui talvez uma deficiência ou então um sinal de uma profissão de fé. Eu sou um meio de má deficiência. Mas eu queria saber se a gente não pode entrar em outro terreno, no terreno dos relatos vírus, mas se a gente pode ser prometido ou não. Desculpa, só um minuto, eu não escutei direito. No terreno do? No terreno do relatos vírus absolutos em relação àquilo que pode conhecer. Mas no outro terreno ainda mais move disso do que isso, que é o da utilização, seja da ciência, seja da religião, para os políticos. Porque tanto uma quanto a outra, tanto ciência quanto religião podem estabelecer critérios e esses critérios podem ser violados em determinado momento para se ser previsível a religião, que é a roupagem dos filhos que a religião não é verdade não é uma família. Por exemplo, se você recorreu a algum exemplo, a religião católica por muitos e muitos anos proibiu que os povos mais de diversos lugares do globo terrestre tivessem acesso ao texto dos evangelhos de maneira direta na sua língua. Isso fazia parte da ritualística católica que, é claro, dificultava a massa do povo como um texto que foi atribuído a gente que não vivia no mesmo tempo de Cristo ou via da tradição oral relato do que tinha sido a vida dele. Quer dizer, em esse caso em particular, nós fomos diante de um quadrante causa de violação dos preceitos da própria religião, do corpo doutrinário e dessa própria religião. Quer dizer, nesse caso, se vira Meditino falar que o cristianismo é responsável pelas práticas da igreja católica de ocultar aquilo que ainda foi o ensinamento de Cristo, quando o próprio Cristo, segundo Mateus que o seu seguidor é aquilo que limita o seu exemplo e, como no caso da fé, como no caso da ciência, quando, por exemplo, se diz que a ciência a construção de todo um terreno aberto à discussão acadêmica, como, por exemplo, o direito, com base na publicidade do Estado de Direito, que é a expressão de um direito entre uma classe especial. O meu filho vai estar no sentido de que o senhor diz que o senhor vai instalar o ciência e estrutura uma teoria de direitos fundamentada naquela que seria a moral própria do capitalismo, o direito de propriedade. E a saber, se aí nós estamos só falando que ele está em religião com os santos pressupostos, ou se nós estamos falando de biografia do cinto da religião para ele? bom, eu acho que aí a gente, eu acho que a palavra-chave para entender isso é uma das últimas que você acaba de dizer que é capitalismo. Um dos grandes problemas das instituições religiosas é que eu quero fazer uma distinção bem diferente entre religião e instituição religiosa. eu acho que um dos grandes problemas é que as instituições religiosas elas se permitem enquanto instituições organizações com indivíduos que tem hierarquia, ordem, casta e tudo mais as instituições religiosas são um gigantesco aparato justamente pelo sistema de organização que elas têm. Quando indivíduos se organizam tem funções sociais e em uma organização individual esses indivíduos eles têm a possibilidade de amealhar o mundo tem a possibilidade de controlar determinadas alavancas no modelo social. Vamos voltar antes ainda do sistema monoteísta ou seja o sistema cristão de Cristo mal é não é e tal mas se a gente olhar até o sistema politeísta onde você tem vários deuses e você tem vários cultos e vários deuses e tal você tem estratos sociais daquelas organizações que manipulavam o poder de novo porque a instituição religiosa uma vez que a região se institucionaliza em um órgão esse órgão se transforma em um agente e agente social ele passa a ter interesses e agendas que são independentes das vontades por assim dizer divinas Deus pode ter falado lá para o coitado do Moisés porra Moisés era um veinho veinho tinha noventa e tantos mil anos subiu a montanha pegou as lajes deste tamanho de pedra Deus falou faz isso faz aquilo não pode fazer isso aqui o velho desceu aqueles mandamentos eles eram feitos para organização coletiva de uma sociedade dentro de um conjunto histórico você tinha uma galera que estava no deserto já fazia 40 anos não aguentava mais não dava sol ali se não existisse uma forma de organização racional dentro daquela sociedade com certeza aquela galera já tinha morrido porrada no deserto Diego só uma paz mas aí você não está usando critérios científicos históricos para validar ou não validar a religião e as instituições religiosas não estaria você também violando o tipo da fé e da religião bom eu gosto de acreditar que não porque eu acho que a ideia é observar os contextos de onde as coisas se encaixam dentro desses contextos veja a fé é uma coisa é uma coisa a religião é uma terceira coisa e a instituição religiosa é vamos partir de uma premissa que Deus existe não estou dizendo que existe eu tenho minhas opiniões a respeito você também tem as suas mas vamos partir de uma premissa em comum a fim da da racionalização então digamos que Deus existe uma vez que Deus existe quem Deus designa para ser aquele que não importa a voz daquilo quem é que valida que aquilo que ele diz é aquilo que ele realmente quis ter dito bom fé crença são coisas que pertencem ao indivíduo o indivíduo tem esse tema de fé tem esse tema de fé e no Brasil a gente sabe que é isso a pessoa as vezes ela vai dar presente ao Cosme Damião que é de uma crença pagã e ela vai na igreja que é monoteísta cristã então assim as pessoas elas tem fés e crenças que as vezes são até conflitantes entre si mas elas lidam bem com isso porque elas partem da premissa que existe o divino quando a gente sobe o degrau e entra na parte religião e instituição religiosa aí a gente já está partindo da premissa que existe um coletivo humano que dita a forma de interpretar aquilo que Deus disse Deus 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 porque eles consideram Deus então eu acho que na verdade essa forma de pensar ela não está desrespeitada do religião em momento algum consideram que é errado as pessoas acreditarem no que elas querem acreditar se eu acreditar que isso daqui se eu passar o lápis na minha testa eu vou curar a calvície que não tem ainda bem que eu não tenho não de repente eu desprego o meu lápis mas assim se eu acredito nisso e eu não faço mal para ninguém que bom continuo vivendo a minha vida esfregando lá o lápis na testa mas eu posso apresentar uma opinião diferente dessa? claro por favor eu gostaria de saber a sua opinião a respeito também do... não só para polinizar não agora eu tenho gosto pela polêmica você também passa lápis na testa ou é caneta? não 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 liga 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 se tem uma coisa que não é individual se tem uma escolha que não é individual é justamente a escolha da individual se você veja só esse exemplo já foi citado muitas vezes entre o livro um famoso historiador de Roma né o Dibon Edward Dibon escreveu sobre o tempo de Jesus Cristo que ele queria e que estranhava o fato de ninguém falar sobre o Jesus Cristo nenhum dos autores contemporâneos a ele nem sou etônomo nenhum que foi a referência tirando o tácito que faz uma referência que não é propriamente a Jesus mas o cristão sendo perseguido por por Nero depois de Jesus Cristo e até morrido né bom mas enfim quem nasce num país católico cristão ou católico tem uma propensão enorme a se tornar aberto dessa terra não porque ele seja um historiador naturalmente assim como quem nasce sob a égide da propaganda islâmica tem que se tornar um ser humano a expansão do cristianismo que está relacionada a ações especiais e políticas como por exemplo a se pode conversão de cristianismo ao cristianismo que é um marco de difusão do cristianismo não só para os cidadãos de Roma mas de toda a Europa a partir do momento de interromânticos com para a herói bom sendo atípico que nós não poderíamos ter a respeito de religião sobre a coisa que pode haver religião uma construção só que o cristianismo vai ser a pedra sobre a qual ele eleia a minha igreja e a igreja era uma gravada referente às instituições que eu disse antes de virar de Cristo que eram instituições muito similares às quais funcionam que depois de Cristo depois das guerras apolônicas o cristianismo também é levado para para um filho nunca mais larga a religião tem alguma coisa de individual eu acho que sim tem aí para citar também outro autor que eu gosto até um certo ponto até um certo ponto eu acho ele um cretino mas é o que vale a pena não 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 esse senhor esse senhor é só uma pessoa que sabe escrever e sabe escrever no sentido de sabe o alfabeto e organizar as coisas em palavras bom não é o Richard Dawkins o Richard Dawkins ele uma das coisas que eu falo que eu considero acertadas é quando ele compara esqueci até o nome do livro agora mas é é quando ele compara a religião como se fosse um vírus ou um mene aliás para quem não sabe quem cunhou a palavra é o Richard Dawkins até onde eu saiba ele foi a primeira pessoa que usou o conceito de mene que é essa coisa que se autopropaga então assim resumidamente o que o Dawkins ele teoriza que as religiões elas se propagam o pensamento religioso se propaga como um vírus assim como você acaba a religião é essa que se você vive em uma sociedade em que uma maioria cultua um determinado deus existe uma probabilidade muito grande de que você acabe cultuando esse mesmo deus e muitas vezes até sem questionamento em questionamento por outro lado também é outra porcentagem da pessoa que pode se tornar uma outra religião uma contestação ou ela pode se tornar ateia ou uma xamã mas sim a probabilidade é maior de que ela siga a religião do seu sistema social no qual ela se insere porém o que é interessante a gente considerar é que isso não é só para a religião para qualquer forma de digamos assim pensamento sobre o indivíduo e sua pólis sobre o indivíduo e o lugar onde ele se encontra se você vive em uma sociedade que é monarquista monarquista que acredita que tem um cara ali que merece colocar um chapéu de ouro e ele é dono de tudo porque Deus disse que era para ser assim se você nasce numa sociedade assim existe uma probabilidade muito grande de que você passe a vida acreditando que aquilo é próprio você nasce numa sociedade capitalista como as nossas aqui você nasce numa sociedade que diz que o mercado é bom e que o Deus mercado que é também Deus olha aí mas a gente vai elaborar essa questão então assim se você vive numa sociedade que acredita que o mercado é divino e acho que caiu aqui o Luiz bom se você viver numa sociedade que acredita que o mercado é divino a probabilidade de você crescer acreditando nisso sem contestar é muito grande e então eu acho que isso é válido para todos agora voltou desculpe eu saí foi sem querer coisas da coisas da tecnologia exatamente eu estava aqui comentando que essa coisa de você fazer parte de um grupo social onde a maioria dos indivíduos pensa em uma determinada forma de organização a probabilidade de você pensar igual é grande então se você vive numa sociedade que cultua o Deus mercado uma sociedade que acredita que o dinheiro o trabalho o esforço a pessoa vai a vida inteira trabalha carrega latinha ela vai ser o milionário isso é uma crença e existe uma probabilidade grande de que se você cresceu nesse meio e nunca contestou esse dogma você vai ser um capitalista um burguês safado vai ser uma pessoa que não se importa com o sofrimento só para terminar raciocínio só para terminar raciocínio numa sociedade comunista cadê a minha minha comunista uma sociedade que tem dogmas de esquerda como foi a soviética a mesma coisa opera se você vive numa sociedade que é bombardeado onde você é bombardeado de propaganda partidária você vai na rua você vê ali o posto tem outro pá 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 se você é bombardeado por aquele tipo de informação que não é religiosa a probabilidade de você abraçar esse dogma e se interromar é maior também não eu ia na verdade adicionar aqui um argumento a mais naquilo que você está falando lendo um trecho de São Tomás de Aquino pois é muito mais grave corromper a fé da qual vem a vida da alma que falsificar dinheiro pelo qual a vida temporal é sustentada logo se falsificadores e outros mau criatores são imediatos justamente executados pelos príncipes temporais com muito mais justiça podem ser hereditos assim que denunciados não apenas excomungados mas também mortos quer dizer a religião cristã que nós estamos tomando como exemplo mas certamente isso não é no privilidade do cristianismo ela se tornou uma religião mundial né arrebanhou aí grandes parcelas da população para sua doutrina a partir da morte da tortura da ameaça da ação dos estados monárquicos europeus quer dizer da colonização da América do Sul por Portugal e pela Espanha pela vinda dos franceses protestantes ou católicos ao continente centro-americano etc quer dizer é difícil hoje em dia a gente pode falar exatamente você deu aí um importante indício aí que nas sociedades modernas continua a se repetir esse mesmo processo que Marx dizia de maneira alegórica muito bem quando perguntado qual é a ideologia da classe operária a ideologia da classe operária numa sociedade burguesa é a ideologia da classe dominante ou seja da burguesia exatamente agora um problema mais de fundo eu quero vamos entrar aqui nos assuntos centrais eu acho que quando alguém discute religião deve discutir religião mais do ponto de vista filosófica do que propriamente das nuances políticas que o desenvolvimento da religião pode levar a que a religião seja em determinado momento porque a filosofia é o que nos permite entender realmente se as bases da religião partindo de determinadas premissas como você havia proposto vão partir de uma premissa comum para ver se ela se sustenta é um critério válido vamos usá-lo vamos desenvolver um cristão que desenvolve assim a filosofia do cristianismo de maneira muito profunda na minha opinião só em fio que o garbo o dinamarquês ele era protestante ele era um crítico da burocratização da fé protestante era um véio sofrido que se via sempre às voltas com os seus próprios desejos carnais e que tentava entender a origem desses desejos e dessa contradição ele faz uma proposição que parece muito interessante a respeito daqueles que são segundo os evangelistas os princípios norteadores do cristianismo amar a Deus o Senhor de Israel sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ele diz que esse é o grande paradoxo da fé cristã porque o indivíduo ele é colocado em uma posição de superioridade à coletividade ao geral você deve amar ao próximo tomando como referência a si mesmo como é que você vê essa questão você vê isso como um problema aí da fé cristã você acha que há outros problemas internos aí da fé cristã se torna um discurso sustentar hoje em dia o cristianismo num debate entre religião e ciência? Bom eu acho que o que falta é algumas pessoas compreenderem que o sistema científico ele também ou o sistema não religioso também pode ser ou pode estar sujeito a se tornar tão ou até às vezes mais dogmáticos quanto a religião nós temos nossos seres humanos nós temos ideias conflitantes dentro de si nós temos desejos reprimidos e bom a partir do momento em que um indivíduo ou a sociedade um grupo de cientistas a partir de um determinado momento que indivíduos passam a considerar a ciência como sendo absoluta ou a ausência de Deus como sendo absoluta a gente na minha opinião a gente tem um problema tem ali o Nietzsche quando ele fala que Deus está morto essa talvez seja é uma das citações mais pervertidas no sentido de perversão de perversão de alterar então assim talvez seja uma das citações mais retorcidas mais contorcidas que as pessoas fazem interpretar porque quando ele diz que Deus está morto ele não quer dizer que Deus não existe nós vencemos triunfamos é curioso porque é justamente o contrário quando ele diz que Deus está morto tem que ler o resto do texto para entender a argumentação mas ele quer dizer algo como estamos numa sociedade onde a necessidade do divino e a necessidade do científico estão se misturando estamos numa sociedade onde a racionalização dos processos ela está tomando caminhos dogmáticos e a religiosização do indivíduo está tomando caminhos dogmáticos numa sociedade enfim numa sociedade onde Deus onde o divino quer intervir no científico e o científico quer intervir no divino dentro do campo da filosofia cada um pertença a um lugar diferente para usar um termo moderno aqui cada um está numa caixinha o religioso tem a sua forma filosófica tem as suas filosofias as suas morais o sistema no sistema religioso tem suas formas filosofias suas morais o sistema científico também tem suas formas suas técnicas suas filosofias suas morais o religioso o científico se propõe vamos fazer uma observação sobre o fogo o fogo queima por que o fogo queima e uma outra pergunta o que faz o fogo queimar essas duas perguntas são interessantes porque elas resumem mais ou menos onde que fica a ciência e onde que fica a revolução cabe à ciência compreender os fenômenos físico químicos biológicos meteorológicos que fazem a combustão ocorrer ele vai analisar ele vai interpretar e ele vai considerar a razão pela qual a razão física pela qual o fogo existe cabe ao sistema filosófico religioso o filosófico religioso debater a respeito do porquê o fogo queima mas não o porquê do fogo queimar no sentido dos átomos das moléculas mas no sentido de qual é a motivação o que leva o fogo a ser queimado qual é o propósito do fogo dentro do nosso grupo dentro da nossa sociedade então veja a partir do momento que uma determinada sociedade parte do princípio da arrogância de que a ciência vai resolver os problemas religiosos e a religião vai resolver os problemas científicos aí a gente tem um problema seja o problema eu vou dar o exemplo de duas sociedades que usaram desse meio desse artifício as sociedades islâmicas radicais você tem ali sociedades onde o sistema legal e o interdês o sistema religioso moral, científico é baseado na religião e aí nós temos um problema na Índia também tem acontecido isso com esse recrudescimento da direita fascistoide não vou colocar o termo certo direita fascista embora direita fascista seja cá entre nós é uma é uma coletânea de sinônimos mas enfim temos esse problema em sociedades onde a religião interfere no campo da ciência e temos esse problema onde a ciência interfere no campo da religião e aí eu vou citar o exemplo soviético porque não é segredo para ninguém que a União Soviética era declaradamente ateia e ela em vários períodos históricos especialmente no período estalinista e no período Beginev são existe uma política ativa do Estado para o combate a organização religiosa aliás ao pensamento religioso então assim eu acho problemático nesses dois lados a religião tem que trabalhar com aquilo que compete à religião a ciência tem que trabalhar com aquilo que compete à ciência as duas podem se conversar em determinados momentos mas jamais podem interferir uma dentro da outra para terminar o meu argumento eu vou falar do aborto o aborto é uma questão social uma questão de saúde pública uma questão sanitária uma questão cívico uma questão de direitos individuais ela não é uma questão religiosa ah mas poxa porque o feto abortado vai queimar no inferno ah porque a pessoa que queimou vai queimar se a pessoa for verdadeiramente religiosa ela tem que botar a mão na cabeça e pensar o seguinte me perdoe a palavra que não é paulo de quem achar que vai pro inferno que que aborto então é bom porque assim isso digamos religioso teria que pensar nesse sentido porque assim bom ok a pessoa quer fazer o aborto a minha religião não permite isso mas a minha religião não permite isso e eu não sou ninguém pra obrigar isso a pessoa que vai se danar no inferno se a minha religião não permite aquela pessoa pertence a minha religião eu passo a considerá-la fora da minha religião mas ela tem o direito de fazer aquilo porque aquilo não diz respeito à religião aquilo diz respeito à sociedade à ciência aos direitos individuais e aí então é isso não dá pra ciência que termina a religião não dá pra religião que termina a ciência elas precisam trabalhar em paralelo e em algumas vezes trabalhar em consenso é como você tem ao longo da história antiga, média, contemporânea mas você tem muitos religiosos que contribuíram em coisas fantásticas como a gente conversou outro dia sobre o Mendel você tem religiosos que contribuíram incrivelmente com a ciência e você tem cientistas que contribuíram também incrivelmente com a religião você tem pontos de convergência agora o que não dá pra fazer é misturar uma coisa com a outra deixa eu fazer uma proposta aqui da gente encaminhar uma conclusão final provisória pra encerrar o vídeo e a gente retoma esse tema em outros vídeos certo? eu posso começar pra deixar você com a última palavra pra não estar como eu sou tolerante não, só dizer assim primeiro que a responsabilidade sobre esses letreiros aqui é minha tá? eu tô fazendo de improvido se eventualmente não corresponder aquilo que o Diego fez depois vocês não cumprem o que eu fiz se não correspondeu é porque vocês não entenderam viu? ou fui eu tentando manipular a consciência de todo mundo sempre né lance 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 sem dúvidas né bom deixa eu comentar aquilo que o Diego disse e fazer as minhas considerações finais provisórias embora eu esteja convencido delas há muito tempo mas nada é imutável nada é inamovível pode ser que eventualmente inclusive participando de debates como esse eu seja levado a mudar de opinião quem sabe eu trago a hóstia na próxima não é eu acho que o caso do Mendel a gente tinha conversado né na semana passada uma conversa privada entre nós dois eu disse que o Mendel ele não pode ser encarado como religioso que diz respeito aos estudos genéticos que ele fez porque ali ele tá adotando o critério científico aquilo não tem nada a ver com religião e nem ele disse em nenhum momento que tá sendo inspirado por nenhuma força sobrenatural nem nada ele tá fazendo cruzamento de ervilhas e tá chegando a um determinado resultado a respeito das características fenotípicas das suas ervilhas enfim assim sumariamente é um pensamento científico não há nada de religioso mesmo o fato dele ser um monge ter uma vida monatal parasitária no máximo parasitária é claro que ter um monge ele não trabalha em alguma ordem ele trabalhava não tinha muitas horas ele não trabalhava não surgia para desfrutar aí de uma vida espiritual afeta é isso eu sou radicalmente anticristiano radicalmente anticristiano não por causa da figura do personagem crítico porque inclusive eu tenho grande admiração mas porque o cristianismo exatamente é um comunista mas porque o cristianismo vai muito além do que na verdade a gente não tem nenhuma fonte confiável para dizer quem foi Cristo eu acho que a fonte mais confiável é o Cássico que escreve nos anais a respeito de uma perseguição de Nero a um grupo de rebeldes da Judéia a Bíblia ela é incompatível com o conhecimento histórico que a gente tem em relação a Jesus e com conhecimentos físicos banais elementares como por exemplo a Batalha de Jericórdia pede para Deus parar o sol para não para não acabar a noite bom quer dizer para não virar noite e dar continuidade à Batalha de Jericórdia no Jericórdia bom isso é uma clara está em contradição com o princípio heliocêntrico que hoje é comprovado por uma série de ter as fotos já comprovou de maneira bastante convincente na antiguidade porque que não se poderia inverter a ordem dos fatores é a terra que gira ao redor do sol e não o contato bom a Bíblia é honrada então e nós estamos chegando a essa conclusão como? a partir de critérios científicos então assim discordando do Diego amistosamente a ciência necessariamente incide sobre a religião e sobre o entendimento da religião e vice-versa quando o conhecimento religioso tem domínio sobre o conhecimento científico é impossível que não tenha porque a fé dá uma explicação cosmológica geral que faz com que o crente adote uma série de posturas em relação a própria ciência que impedem e habilizam a adoção de critérios rígidos repetibilidade dos experimentos científicos de transparente em relação às contas do conhecimento então ele fica preso a acreditar em determinados testemunhos admitindo a hipótese de que Deus pode que podem ser gozadeiros ou não mas estão em contradição com a constituição democrática para o conhecimento a ciência se representa acima de tudo a democratização do conhecimento ela é assim digamos por assim dizer a supressão da ideia de que o conhecimento é revelado a alguns alguns que tem aí o o beneplasto de Deus que a conhecimento é verdade enquanto outros devem simplesmente acreditar no que propõe então acho que é preciso defender a ciência contra a religião não porque a ciência e a religião sejam dois pontos que podem igualmente ser dogmáticos ou não é porque a religião é necessária e obrigatoriamente dogmática e a verdadeira ciência ainda é mas é claro a ciência pode ser deformada e se tornar um dogma falso um dogma falso que é a dogma verdadeira eu não sei porque tem coisas de que às vezes eu não estou me recordando a história mesmo que não concordem com a minha conclusão que é um filósofo totalmente obscuro chamado Anastágoras acho que era Anastágoras disse não há verdade de colocar essa frase e até hoje a gente fica a exalção mas o Platão era radicalmente contável isso é muito mais conhecido do que Anastágoras dizia exatamente a verdade é uma só mentira depois no plural e essa acho que é menos conora não ficou é mais difícil de gravar mas ela é muito mais verdadeira é claro porque a gente tem determinadas experiências que são repetidas e repetidas e que são vasculhadas e que nos conectam determinado conhecimento da realidade e esse conhecimento ele é no singular ele não é no plural é claro que se a gente tiver uma visão escrita de entender isso como as coisas sempre se repetem da mesma maneira assim de maneira no plural não mas isso não é ciência também é ignorância pura não tem nada a ver ciência ser ignorante agora uma última coisa é claro não só dois comentários sobre o que o Diano disse antes de ir para o finalmente da minha conclusão primeiro o islamismo veio 600 anos depois do cristianismo naturalmente o islamismo é muito mais refinado filosóficamente eu não vou nem me referir aos filósofos muçulmanos Avicena Averroides e tantos outros que tem um refinamento muito maior do que São Tomás de Aquino e outros Santo Agostinho que já são filósofos até refinados não veja como se é uma construção simples só para exemplificar Deus ele já não é entendido no islamismo como alguém que seja do gênero masculino ele não tem termo é claro que então refinamento claro que isso é a percepção de que é uma surda o Deus do cristianismo e do judaísmo escolheu um povo definido para ser o povo escolhido no islamismo isso ainda existe de uma maneira crítica é claro que é um contato do ponto de vista o cristianismo na verdade já tenta difundir a religião judaica para o público não judaico para os gentios justamente na tentativa de romper isso que é uma encrave a religião a difusão da religião abrahâmica que eu digo assim em termos mais talvez eu vou estar mais corretos e outra coisa é a união soviética tudo bem tem que ser criticado por várias coisas mas Lenin e a revolução de diversidade são um marco da tolerância religiosa um marco a Rússia vivia num obscurantismo total mais de 90% da população que o Paulo Meliopato era um historiador que defendia um regime que não soviético era um liberal ele inclusive se extraditou depois da revolução russa mas ele visia e reconhecia que a revolução russa alfabetização parece muito da população russa isso daí já é um marco de esclarecimento da população que poderia ler por si e Lenin era um defensor da liberdade religiosa também todo mundo deve poder protestar essa lei então o problema é a igreja católica e o protestantismo foram usados em vários momentos para difundir as ideias de dominação de um povo por outro como aconteceu no conflito americano que os cristãos vinham aqui que não tem nada a ver com o Cristo não há a questão de tudo que vive é bem claro porque com cristãos honestos e tudo mas a gente acredita eles vieram aqui para dominar um território explorado com coisas que haviam aqui e para concluir bom eu acho que a gente tem que debater religião e ciência a gente tem que debater todos os ações e a gente tem que conversar justamente com aqueles que são mais reticentes em participar de debates porque só assim a gente pode aprender com eles e eventualmente ensinar alguma coisa perfeito perfeito fui fazendo alguns apontamentos aqui para poder comentar alguns tópicos concordo em diversos argumentos e é curioso porque até naqueles que eu não concordo eu concordo até naqueles que eu tenho alguma divergência de pensamento eu compreendo o seu caminho lógico e eu concordo com o seu caminho lógico bom vejamos primeiro religião e religiosidade como você mesmo diz a gente não tem um registro histórico preciso sobre quem foi Cristo histórico mesmo histórico H maiúsculo não tem você tem aí os grandes escritores de história da história que não tem nenhum registro e isso torna um pouco um pouco frágil de se crer que aquilo é real agora da forma como eu vejo a Bíblia ela é um grande romance assim como é o mito de Gilgamesh assim como é o Popal Vulto do povo maia que eu vou me estender um pouco a respeito daqui a pouco assim como é o Alcorão eles são romances históricos e eu acho que a pessoa religiosa deveria compreender isso pessoa religiosa deveria e existe um teólogo teórico enquanto a gente falava aqui eu fui pesquisando no computador para ver se eu achava o nome dele eu me esqueci completamente dele mas ele é muito bom depois se eu encontrar a gente pode botar de repente no link da descrição mas ele é um teórico não teórico da religião que parte da premissa de que bom dentro da crença dele Deus existe só que dentro da crença dele Deus está pouco se fodendo para tudo porque Deus existe ele fez as coisas e acabou é isso aí ele não é um agente ativo da sociedade e a partir dessa a partir dessa afirmação é que ele desenvolve toda a cadeia de pensamento teológico dele ao longo da vida são vários anos vários livros que ele fez e tudo mais eu acho muito interessante o trabalho dele me falha completamente o nome eu sei que é David ou Peter enfim mas enfim e voltando agora a questão do eu falei que ia voltar ao Popal Vuh bom para quem não conhece o Popal Vuh ele é a bíblia por assim dizer do povo maia ele é o livro ele é o mito de criação do povo maia que conta como a terra foi criada e alguns mitos de criação os primeiros seres o primeiro herói aquela narrativa toda de romance e é muito interessante eu recomendo a quem tem curiosidade em pesquisar dei uma pesquisada no Popal Vuh tem tradução em português acho que saiu no passado e o que é interessante no Popal Vuh é a forma de a gente observar como culturas diferentes interpretam os seus deuses para o povo maia dentro do Popal Vuh os deuses eles são carniceiros cruéis que precisam de sangue toda hora e que o ser humano precisa temer a todo instante para se ter uma breve ideia aqui os deuses maias resolvem criar os seres humanos pela primeira vez fazem com argila alguma coisa assim aí os seres não se curvam aos deuses aí eles vão e matam todo mundo resolvem fazer um outro ser feito de madeira o ser de madeira fez construir utilizações e se desenvolver e não sei o que só que não se curvavam aos deuses aí foi lá os deuses essa passagem é sensacional porque esse livro ele é muito ele é muito detalhista então assim o Popal Hu fala do dia do apocalipse maia lá que vai ser um dia em que todas as coisas se revoltam contra os seres vivos então tem umas descrições bem gráficas por exemplo e a panela chegou para o seu dono e disse aí tem a fala da panela você se usou de mim para você me fez você me criou mas aí você me colocou no fogo você me queimou e não sei o que e aí por isso eu vou esfregar a sua cara nessa pedra e aí acabei o crânio do fulano foi esmigalhado na pedra são os detalhes bem assim aí vem o cachorro a planta todo mundo resolveu matar os seres humanos aí enfim depois vem o ser humano feito de milho e segundo os maias somos nós nós somos feitos de milho porque eu estou dizendo isso porque de novo a religião ela tem um papel muito importante para o indivíduo na compreensão alô você me escuta Luiz? você me escuta? escuto sim certo é que apareceu aqui o microfone estava mudo mas então eu acho que a religião ela tem um papel sim crucial na forma do indivíduo compreender compreender a sua estrutura social e o seu papel no mundo compreender e aí é que fica a minha ressalva num sentido alegórico e é o que as pessoas se esquecem são alegorias quando a gente diz que o mundo foi feito em sete dias é uma alegoria quando a gente diz que Matusalém a gente vejam só para quem está assim eu não sou cristão não eu não tenho nenhuma religião institucionalizada no meu coração mas assim quando se diz que foi feito em sete dias não foi isso é uma alegoria quando se diz que Matusalém viveu em novecentos não viveu foi uma alegoria o mundo tem cinco mil anos não tem é uma alegoria e as pessoas que lidam com religião elas tem que entender isso é vital para elas entender elas precisam entender que aquilo é uma alegoria para elas compreenderem o seu lugar no mundo dentro daquela alegoria e daquela parábola se o mundo foi feito em sete dias o que se quer dizer naquele momento é que forças muito maiores do que nós a ciência pode chamar isso de bóson de Higgins pode chamar isso de Big Bang mas cada um chama de um jeito mas o importante é forças muito maiores do que nós foram capazes de conceber tudo o que conhecemos em pouquíssimo tempo dentro da escala da nossa própria vida isso eu estou falando só do Gênesis mas qualquer coisa dentro principalmente do Antigo Testamento deveria ser interpretada como uma alegoria não dá para ser interpretado como sendo literal porque aí quando é literal a gente tem justamente o problema do dogma como já aconteceu de eu debater com um ou outro religioso fanático a pessoa vem falar porque comunismo não é de Deus porque tal porque tem que seguir não sei o que não sei o que aí eu falei para ele deixa eu perguntar uma coisa a todo respeito sua mulher depila porque se você segue a Bíblia Deuteronômio diz que não pode depilar você deixa a sua mulher depilar a perna porque senão você vai para o inferno você sabe então é isso falta esse tipo de falta esse tipo de abordagem científica na pessoa religiosa a pessoa tem que observar aquilo que ela está considerando como espiritual dentro do campo do espiritual mas com um olhar científico ela tem que ter um olhar científico sobre aquilo ela não pode considerar aquilo como sendo verdadeiro ela tem que ela tem que ter a capacidade de compreender que aquilo é uma alegoria e aí eu vou contar uma história muito curiosa também para quem não conhece fica a dica tem um documentário não sei se você também já viu Luiz se não viu veja ele se chama Revolução dos Cocos é a história de uma ilha chamada Buganville ela é uma ilha próxima ali da Papua Nova Guiné da Micronésia e tal e tal essa ilha passou por séculos isolada da humanidade todo mundo vivendo bem feliz plantando as mandioca deles lá e vivendo muito bem os coco porque ela é a terra dos coco por isso chama Revolução dos Cocos aí vem a segunda guerra e essa ilha começa a ter interesse das potências europeias como entreposto e tal então começa a ter alguma interação entre o povo nativo e o povo de fora começam a aprender a língua começam a se relacionar um pouco com o contrato social acabou a guerra e aí vem os interesses neocoloniais depois do pós-segunda guerra eu acho que se não me engano é a França que eu chamo a Buganville foram os primeiros a botar o pé e colonizar ali fazem escola fazem igrejinha fazem não sei o que para escravizar a galera de lá para tomar os recursos naturais o que acontece esse povo adquiriu conhecimento científico lembra povo pagão eles adquirem conhecimento científico sobre aquilo que eles estão foram mais de 20 anos desse processo então assim eles estudam aprendem os mais velhos passam conhecimento dos mais novos e eles começam a entender que existe um mundo não é só uma ilha que eles fazem parte de um coletivo de interesses globais e que eles estão sendo usados e tal e tal fazem uma revolução eles roubam armas e tal expulsam os colorizadores e usam as infraestruturas que ficaram lá usina hidrelétrica usina de carvão eles usam o que tinha lá para continuar vivendo alguns carros que ficaram abandonados olha é uma coisa de louco eles desenvolvem até biocombustível isso nos anos 60 eles desenvolvem biocombustível a partir de coco sozinhos com o que eles tinham na ilha mas onde que eu quero chegar vamos lembrar de novo eles são seres são pessoas politeístas e aí os neocolonizadores tem uma ideia brilhante eles resolvem enviar para Bougainville uma expedição de missionários para passar a palavra de Cristo com isso na esperança de converter as pessoas e dizer olha o seu lugar no mundo é ser o nosso colono pois bem tem a cena essa cena é maravilhosa chegam os colonos no avião os crentes lá no avião eles descem montam igrejinha e não sei o que começam a ensinar a galera sobre Cristo e esse documento é legal porque tem a fala das pessoas que participaram dessa revolução que participaram tudo um tiozão já velho na época do documentário eles contando a experiência deles então assim eles aprendem sobre Cristo só que aí os mais velhos começam a perceber que Cristo era um puta de um revolucionário e começam a perceber que Cristo era contra pessoas como aqueles que vieram propagar a palavra de Deus então o que eles fazem eles abraçam Cristo eles aceitam eles compreendem Cristo como sendo uma grande figura de grande relevância para eles e para a luta deles e expulsam os missionários resultado até hoje Bougainville tem igrejas só que essas igrejas elas são independentes de qualquer outra igreja e religião do mundo porque eles tem uma forma particular de de compreender e admirar Jesus Cristo pela sua resistência pela sua bravura pela sua coragem e pela sua mensagem de amor e paz enfim eu gosto muito dessa história de Bougainville novamente para reforçar chama-se Revolução dos Cocos Coconut Revolution tem um documentário no Youtube deve ter nesses Netflix essas coisas da vida quem se interessou por isso procura para encerrar esse meu argumento ciência democracia e conhecimento ciência democratização do conhecimento a ciência enquanto democratização do saber eu acho que esse conceito tem que ser tomado com muitas ressalvas é como se diz em inglês com uma pitada de sal with a grain of salt eu acho que esse conceito tem que ser tomado com muito cuidado porque o mundo científico ele também é muito fechado eu não digo só fechado no sentido de acesso porque a gente sabe como é difícil estar em uma faculdade pública ter verba para estudar coisas e fazer temas que sejam de interesse coletivo e não do que o orientador quer mas não só isso mas também a ciência tem uma linguagem própria a ciência fala latim a ciência fala ciencifiquês a ciência tem uma linguagem própria de se comunicar e é uma forma de linguagem que exclui a compreensão de muitas pessoas sobre os fenômenos científicos essa é na minha opinião uma das razões pela qual a gente tem esse ressurgimento alucinado de terraplanista porque a ciência se fechou numa forma tão hermética de explicar as coisas que a pessoa não é capaz de entender a fucking gravidade você que está me escutando aqui a gravidade existe sabia gravidade é o que faz com que as coisas pegam uma caneta a gravidade faz isso aqui então assim a ciência infelizmente eu acho que ela assim como várias outras coisas e a esquerda a gente vai falar muito de esquerda nos outros vídeos mas assim a ciência é uma forma de linguagem que precisa se adaptar aos novos tempos e ela precisa modificar a forma de se comunicar com a sociedade porque se não cada vez mais a gente vai ver isso a gente vai ver gente que não consegue entender a linguagem científica e por não entenderem elas abraçam linguagens fáceis e aí vem a religião a religião no pior sentido da palavra religião que é aquela coisa da instituição a instituição religiosa está louca para pegar gente que não sabe que não sabe interpretar as coisas e gente que gosta de compreensões fáceis então para a ciência contrapor isso a ciência precisa democratizar a sua forma de comunicação porque se não a ciência está arriscada a se tornar uma nova religião onde só os iniciados conseguem compreender e os iniciados em si vão rejeitar aqueles que não compreendem a sua palavra de fé científica Diego deixa eu fazer então uma propaganda para a gente encerrar a gente vai gravar então no próximo domingo mais um programa em português e no último domingo de cada mês a gente vai gravar um programa em inglês e terá sempre o mesmo tema que vai ser a respeito da conjuntura social política e cultural do Brasil justamente para que gente de outros países possa entender com maior profundidade quais são os principais programas do nosso país eventualmente a gente encontra alguém que seja solidário aos nossos aos nossos problemas também vamos ver e deixa eu só indicar aqui duas leituras a respeito de ciência e religião que na verdade vão oferecer aí fontes para quem quiser conhecer em profundidade pelo menos da perspectiva que eu apresentei eu creio ter apresentado os estudos da religião o primeiro deles é um autor alemão chamado Otto Kleiderer eu vou escrever depois senão vai ficar triste estou tentando a portuguesar para o início mas eu não sei se todo mundo entendeu então depois eu escrevo Otto Kleiderer esse texto tem disponível gratuitamente em alemão na internet e tem alguns trechos em inglês infelizmente em português não tem cristianismo primitivo seus escritos e doutrinas e um outro texto é o texto do Karl Karl diz que as origens do cristianismo esse livro está esgotado mas na estante virtual você ainda acha que custa um pouco caro mas em espanhol é baratinho tem na estante virtual também que eu trabalho desde o dia do filme eu lição de casa aqui e na internet tem em inglês de graça também The Foundations of Christianity e bom é isso até o próximo domingo valeu até obrigado por você que aguentou nós por uma hora e pouco espero que vocês tenham gostado o que vocês tenham gostado do filme o que vocês tenham gostado do filme o que vocês tenham gostado do filme